Bom dia, crianças. Espero que esteja tudo bem com vocês. Ah, tia, todo o vídeo da senhora e da tia do Silêncio, vocês falam isso. Mas é porque realmente a gente fica muito preocupada e não tem outra maneira de começar a falar com vocês, a não ser desejando o melhor pra vocês, que vocês estejam saudáveis, na casinha de vocês, bem guardados, tá bom? A nossa aula de artes hoje vai ser uma contação de história. Bom, tia, de alguma paradidade com nós? Não. É um livrinho diferente, a tia vai mostrar página por página pra vocês acompanhar com a tia, tá bom? O título da história é Pedro Vira Porco Espinho. A tia vai virar um bicho, aí nós vamos descobrir juntos, certo? A autora da história é a Janaína, tá bom? Vamos começar. A tia vai mostrar, a tia lê e mostra pra você a página que a tia lê. Pedro é um menino assim, gosta de dinossauros, de brincar com os amigos, desenhar e ganhar carinho. Tá aqui o Pedro. Ele gosta de desenhar e ganhar carinho. Tá vendo? Essa é a próxima página. Mas, às vezes, de repente, sem a bise de mansinho, Pedro vira um porco espinho. E Chichê virou um porco espinho, mas ela já entendeu o que é isso. Próxima página. Se a irmã pequena berra, chora, o cachorro late, rosna e ele perde o seu carrinho, se acontecem várias coisas que desagradam a ele, o que aconteceu? Já virou um porco espinho. Tá vendo? Quando acontecem coisas desagradáveis pra ele, ele vira um porco espinho. Se a mamãe chega atrasada na saída da escola só porque errou o caminho, Pedro vira um porco espinho. Ficou zangado? Virou um porco espinho. A próxima. Se tem festa da prima, casamento da titia e ele quer ficar sozinho, o que será que vai acontecer com o Pedro? Vamos ver. Pedro vira um porco espinho. Já se zangou, já virou um porco espinho. Se é hora de dormir e o Pedro quer, é pega-pega de volta, em vez de voltar pro ninho. É hora de dormir, mas ele quer ir brincar. O que será que vai acontecer com o Pedro? Vamos ver aqui na próxima página. Pedro vira um porco espinho. A próxima. Se o dia está feio e cai o maior torol, muita chuva, bem na hora de ir pro parquinho, o que é que vai acontecer com o Pedro? Quem é que adivinha? Olha aí. Pedro vira um porco espinho. Próximo. Mas se abre o sol, de repente, ganha bolo de chocolate, abraça apertado da avó ou joga a bola pro vizinho, só são coisas agradáveis. Será que vai virar um porco espinho de novo? Pedro desvira o porco espinho. Rapidinho, rapidinho. Pronto. E essa página é só falando um pouquinho da altura. Então, a gente vai explicar pra vocês agora. Então, nesse livrinho, o que acontece? O Pedro é uma criança assim como vocês. E dizer que ele vira o porco espinho é só uma maneira de explicar quando ele está zangado. Por que, tio, o porco espinho? Porque o porco espinho, ele tem a pele da superfície dele. É espinho, então, se você tocar, você é machucado. Então, é uma maneira dele se proteger. É uma forma de falar. E quando ele vira o porco espinho? Quando acontece algo que não agrada a ele. E quando foi que ele desvirou o porco espinho? Quando aconteceu coisas que pra ele não foram agradáveis. O abraço da vovó, o gol de chocolate. Então, na nossa vida, muitas vezes, às vezes, a gente vira o porco espinho. A mamãe fala, guarda os brinquedos. E você fica zangada, igual o Pedro, e vira o porco espinho. Aí a mamãe diz, hora da tarefa. Eu acho que tem umas crianças também que estão ficando zangadas em casa. Mas aí a mamãe fala, vem cá, dá um abraço na mamãe. Aí no instante, vocês ficam mansinho e desvira o porco espinho. Então, esse livro fala das emoções das crianças. Pra vocês pensarem. E vai uma tarefinha em PDF, que a tia vai colocar num grupo. Vocês vão copiar no caderno de vocês e vão responder. Aí vai ter umas perguntinhas. O que você mais gostou dessa historinha? Certo? Ah, tia, eu não tenho livro, mas você pode estar olhando um vídeo. Aí, outra perguntinha. O que faz você virar porco espinho? O que faz você ficar zangado, chateado, irritado? Aí tem a outra perguntinha. Você vai escrever a resposta. O que faz você desvirar porco espinho? O que faz você ficar mansinho, calminho? Um abraço da mamãe? É o cheiro do papai? O que faz você ficar calminho? E na terceira questão, você vai fazer a ilustração das suas respostas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante. Um grande beijo da tia Marta, da tia Miss Lady e até mais.